Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, Srs. Secretários de Estado. É naturalmente com muita satisfação que também saúde todas as mudanças que foram introduzidas pelo Governo em relação ao robustecimento das políticas públicas de integração de imigrantes, quer seja o reforço ou a aprendizagem da língua portuguesa a cidadãos imigrantes estrangeiros, seja o reforço que também é dado e o realce ao relacionamento com as associações de imigrantes. A questão que quero agora aqui pôr tem a ver com o facto passado, nos últimos dias de 2019, em que assistimos ao assassinato de duas mulheres imigrantes no contexto doméstico, não obstante o esforço todo que o Governo faz, o flagelo da violência doméstica e do género e a vulnerabilidade das mulheres imigrantes veio revelar mais uma vez a necessidade de medidas específicas e respostas a este grupo. Numa das situações, a vítima, temendo que uma denúncia às autoridades pudesse pôr em causa o seu processo de legalização em curso, não pediu ajuda. Estamos perante casos complexos de intersecções de violência doméstica com situações de permanência em território nacional. Portanto, a questão que aqui ponho é se, Sra. Ministra, o que está a ser considerado medidas para assegurar as necessidades específicas das mulheres imigrantes vítimas de violências domésticas dentro de um contexto de imigrações. Muito obrigada.